Ae, atura, ô surta, relíquia da gelíquia, quem sabe sabe, ae mulher, não adianta, não tem como, tu vai ver o bicho pegando, caralho, aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho, se envolve sem quiser, ae, se envolve se quiser, que nao não liga pra porra nenhuma, tá ligado que sentimento de vagabundo bate na ponta do pé, atura, froze, ae concorrência, é melhor eu tomar de pirona, se não vai ficar com dor de cabeça, prepara o capacete, prepara, É o DS de novo, ai cê gosta né O Giafinho né, esse eu conheço Novinha vai de quarto, com o menor te atravessa, se tu quer se envolver, vai fazer na posição O Giu Tu va da Tchanatcha, tchanatcha, tchareca O Giu Tu va da Tcharolla, tchanatcha, tskareca O Giu Tu va da Tchoneratcha, tskareca Que cachorra maconheiro, eu sei que você já gosta trava buztrava, buztrava, buztrava buztrava, buztrava Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, 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 toma Ae, atura, ô surta, relíquia da gelíquia, quem sabe sabe, ae mulher, não adianta, não tem como, tu vai ver o bicho pegando, caralho, aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho, se envolve sem quiser, ae, se envolve se quiser, que não liga pra porra nenhuma, tá ligado que sentimento de vagabundo bate na ponta do pé, atura, frouse, ae concorrência, é melhor tomar de pirona, se não vai ficar com dor de cabeça, prepara o capacete, prepara. É o DS de novo, ae, cê gosta, né? O Gerrassinho, né? Esse eu conheço Lá vinha vai de quatro, com o menor te atravessa Se tu quer se envolver, vai fazer na posição O Gitu Fada Tchará 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 Tchar Toma Karen, toma Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, 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 toma Pra mim você é o mais pica danado Tchau